Olha, na tarde desta quarta-feira, a polícia militar recebeu uma solicitação via 190 com um informante passando aí a informação de que num local, ali no bairro Menino Jesus, estaria acontecendo ali, havendo o tráfico de drogas. Imediatamente, a informação foi repassada para a guarnição do Cabo Lúcio, que contou também com o apoio da guarnição do subtenente Messias e chegando no local, conseguiram ali estourar aí praticamente uma boca de fumo, né, com uma grande quantia de ácido bórico, também outras substâncias e no local estavam ali mais pessoas e suspeitos, inclusive, segundo informações, já foram confirmados de dois rapazes que vêm praticando aí vários roubos à residência, roubos a pessoas, roubos de carro, uma série de roubos aqui na cidade de Sinop. A nossa equipe está aqui na delegacia municipal, onde vamos pegar aí mais informações. E os indivíduos já estão aqui então, agora o boletim de ocorrências está sendo registrado, está aí uma quadrilha, né, completa, acusados aí de vários roubos, assaltos, tráfico de drogas, realmente a lista segue, né, indivíduos aí de, inclusive, alta periculosidade, de posse deles ali, estava todo esse material aqui, olha só, uma arma calibre .22, municiada. Segundo informações, aquele roubo que teve ali na residência onde foram subtraídos, lá foram levados no local, na oportunidade, cerca de R$ 8 mil, eles estariam, a vítima relatou que eles estariam de posse dessa arma aqui, ó. Inclusive, no momento, a vítima teria pensado que fosse de brinquedo e, inclusive, ele teria puxado o gatilho e a arma teria lencado. Olha só que situação complicada, né, gente? Está aí a munição, essa droga, essa grande quantia de ácido bórico e agora, então, o boletim está sendo registrado e eles vão ter que responder aí, né, por todas essas acusações. A princípio, já há vários dias chegou para nós como que nessa rua, do bairro do Jesus 1, estaria acontecendo um tráfico de entorpecentes, em específico, cocaína, que estaria sendo vendida ali. Bem como os usuários que nós abordamos diziam que chegavam ali, que eles não faziam entrega. Tinha que ir até lá, pagar e comprar. E, assim que chegamos lá na residência, um dos indivíduos tentou desfazer uma arma de fogo, a qual conseguimos ver onde ele jogou, pegamos essa arma, demos voz de prisão aos demais, juntamente com ele. E constatamos que ali tinha dois indivíduos muito parecidos com uma série de roubos que vinha acontecendo aí, sendo praticado com dois elementos de tal estatura, tal cor, muito parecido. E começamos a, como a gente ainda tinha o telefone da vítima, começamos a mandar fotos para eles, de imediato reconhecê-los, como sendo eles os autores do roubo. Bem como um dos últimos, do Muarama 1, que foi acontecer o roubo. A vítima desceu até aqui no CISC, reconheceu sendo a arma de fogo, a Saga Cali-22, quando sendo essa arma, que entrou lá, que o rapaz apontou para ele. Como sendo ele também, que levou o Montanto juntamente com o outro. E agora estamos aguardando uma segunda vítima, do segundo roubo, aonde, segundo essa vítima está vindo para cá, esses jovens também foram quem fizeram o roubo na empresa dele, bem como efetuaram por duas vezes, tentaram atirar na cabeça dele. Graças a Deus falhou aí, a arma veio a falhar. E agora estamos aguardando a terceira vítima, também, que partiu aí com eles, inclusive a arma também, todos próximos à residência onde eles estavam, todas as proximidades que aconteceu esses roubos. E que essa pessoa, pela descrição, seria eles. Foi enviado a fotografia também, ele disse com certeza, afirmando que são eles, que estão vindo aqui para fazer o reconhecimento formalmente aqui na delegacia. Também todo o trabalho aí, então, de inteligência e também de investigação por parte da guarnição, né, Cabo? Sim, mas o fator principal aí, como sempre dizemos aí, é a colaboração da sociedade, interagindo com a polícia aí. Também já cansado, com certeza, desses roubos praticados de menores, onde eles estão se manifestando mais aí, participando mais aí nas denúncias, junto à polícia militar, e o que nos facilita bastante aí a desenvolver esse trabalho. Aquela região ali também não é a primeira vez, né, Cabo? Ali está bastante complicado ali, muitas denúncias, mas a polícia está de olho e sempre fazendo as diligências ali, e a maioria das vezes com sucesso. Com certeza. Estamos aí realizando essas ondas e abordagens, tentando levar aí o que podemos aí de transmitir sensação de tranquilidade à população que já está cansada, esses menores que vêm cometendo esse jogo. Então, uma quadrilha até de grande periculosidade, agora retirada da circulação. E o procedimento agora, Cabo? Vai ser confeccionado o boletim, e vai ser passada a autoridade competente, que vai estar dando andamento às investigações aí, e com certeza deve ter mais coisas aí por trás desses menores. Mais uma quadrilha, então, que estava aí praticamente se especializando, e cometendo essa série de roubos aqui na cidade de Sinop, retirada de circulação. Fica o registro de mais um bom trabalho aí por parte da guarnição do Cabo Lúcio, também a guarnição do subtenente Messias, que obtiveram êxito, então, na tarde de hoje, de estar retirando de circulação todos esses elementos. O caso agora será repassado à Polícia Judiciária Civil, e as investigações vão prosseguir, já que várias vítimas já estão comparecendo aqui até a delegacia, e fazendo o reconhecimento desses meliantes. As imagens são de Fred Meyer, Fernando Itamir, para o Sinop agora.